Rapaziada, mano, já estamos aqui no campo. Véi, hoje vai ser um dia histórico. Quem que aí já imaginou Zanella e Gabriel jogando futebol? Alguém de vocês já imaginaram isso? Primeiro, fala, gordinho. Fala, gordinho. Gordinho. Rapaz, César, pra jogar futebol você é a bola. Anda. Mano, eu pensei que era basquete, eu falo futebol, aí eu já cheguei com a bola de basquete. Você é um cara esquelético, mano, olha isso, velho. É o shape, tropa, desculpa. Primeira pergunta. Vitinho, quem que você acha que vai ganhar? Zanellax ou Caetaninha do PC aqui? Eu mesmo aposto no Gabriel. Você quer apostar? Sabe o que eu aposto, velho? No meu, em mim mesmo. Eu aposto no Gabriel. Você aposta nele? Vai com o desafio do que? Desafio de futebol, obviamente, né? Por causa que eu nunca vi esse cara jogando bola. Se for pra corrida, acho que o Zanella ganha. É, mas eu nunca vi esse cara jogando bola, tá ligado? Gabriel, eu vi uma vez, ele fez três gols, tava na chuva, então o Zanella vai ter que correr atrás do prejuízo aí, tá ligado? João! Ah, verdade, o Gabriel jogou bola mesmo, esqueci. João, vem aqui. Quem que você acha que vai ganhar? Dá o bolo aí. Zanella. Balan, vem aqui, quem que você acha que vai ganhar? Não, ó, mas olha aqui. Eu acho que quem vai ganhar vai ser... O Gabrielzinho já jogou, mas ele foi goleiro. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Geek. Pai de certo, eu perdi. Vai, agora ferrou, hein? O Zanella. Zanella, Zanella ganha. Tá, vem aqui, vem aqui, ô... Duende. Boa noite. Vocês querem conhecer a Toy de Paris, rapaziada? Ganham mais do nariz. Toma. Ó, quem que você acha que vai ganhar? Zanella HT Oficial BR, youtuber. Cabelo, vem pra cá. O ídolo da galera. Opa. Beleza? Vamos mostrar a Moza Aquaman, o Cabelo, aqui nós conhecendo a Aguativa, gente fina aí. Vocês que são, tá ligado? E ele vai ser o nosso goleiro. Que cara bonito, velho. Pô, que isso, mano? Tanta gente bonita aqui, você fala isso? Aquele é uma gente boa e vai pegar no Guki pra nós. Vou pegar tudo, mano. Ninguém vai ganhar aqui, não. Isso. Ferrou. Então, bora. Pros desafio. Rapaziada, então, escolhemos aqui o primeiro desafio. Vai ser três chutes de cada, pra ver quem tem mais precisão no chute aí. Será que é gordinho? Ou será que é magrinho? E... Pé do céu. Não sei, né? Não sabe não, rapaz. É o fortinho. Vai ser volta, parada, bola parada. É, bola parada, tá? E vai ser desse chinelo aqui, que eu acho que já tá bom, que já tá aqui mesmo. Meu chinelo, truta. É meu, sei. Tchau. Tchau. Então vai, agora vai ser, quem que vai começar aqui? Game Cria. Game Cria. Tá bom. Parra. É, Joaquim Pô. Vai limpar, limpar. Não, Joaquim Pô. Mulher 3. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joga. Muito longe. Tá longe? Tá longe, rapaz. Fecha os olhos e enche a cara. Vai, gordinho. Olha lá. Ai, caralho. Mano. Gabriel. Gabriel do céu. O inimigo deu lá na gaveta, rapaziada. Mano, o bagulho passou em saque da gaveta, velho. Olha a cara dos anelos, que assustado. Vai, Gabriel. Outro chute. Joguei. Segundo chute, hein. Ai. Jolei. Isolados. Olha os gandula lá. Filma os gandula. Quer eu acertar em um? Vai sim. Confia. Vai, Gabriel. Mano, o Gabriel infelizmente não fez nenhum ponto, mas deu pra ver que ele tem precisão no chute aí. Chuteu bem até. E agora os anelaks. Vamos ver. Eu não confio. Se eu fizer um gol já é lucro, eu já tô feliz. Então vai, então. Vai sem calma, porque o Gabriel não fez nenhum. O golzinho você já está na frente de um placar, entendeu? Fechou. Vai com essa mesmo. Olha lá. Chuteu forte, chuteu bem. O Gabriel acertou o gol, hein. Se ele não erra, ele acerta. Pai do céu. E a primeira, entendeu? Ela passou uns 10 metros do gol, mas ninguém viu. Tá tranquilo. Não soube as ordens. Cabelo. Rebote, rebote. Dois toques, dois toques. Rebenta a janela, vai. Olha o gol. Golato. Rebenta a janela. Boa, garotão. Então, rapaziada, a janela fez um gol. Saiu na frente de um placar. Peraí que ainda tem mais um chute. Tem mais um chute. Então, mano. Se ele fazer mais um gol, ele vai ficar aí distante do Gabriel. Fui na frente. Foi quase. Mano, próximo desafio. Fica aqui, Gabriel. Pra me explicar aqui, pra rapaziadinha. Você vai estar aqui. Eu vou jogar a bola por cima. Vai, então. Não, pera. Injusto isso. Agora o zanela tem que começar. Verdade. Você não acha? Puxou. Então vai. Pode ir a janela. Pra jogar a bola por cima, o zanela é difícil. Vai, corre a janela. Cuida. Nossa, perdeu a bola. Tchau a bola. Tá lá, garoto. Tá lá, toma. Próximo chute, rapaziada. Vai, a janela acerta, hein. Que a primeira foi muito longa. Um, dois, três e vai. Chuta. Olha o gol. Gol. Pera, garoto. Qual é a comemoração? Faz a comemoração da hora aqui. O bicho piruleta. O cabelo tá ruim, hein, Gabriel. Fota a fota. O último chute do zanela, que é o primeiro aí. Não, joga um pouquinho mais perto. Não, lá no pênalti. Então vai, então. Um, dois, três e vai. Bate. Toma. Ô, louco, pai. Rapaz. Você é boa na bola vingada? Boa. O bicho piruleta. Pai do céu. Tem que colocar o banhozinho pra trás, porque a festa tá atrapalhando. Agora ficou difícil, hein. Você vai ter que fazer os três gols, hein. O campeão vai ganhar o milkshake. Sério? Sério. Vai. Um, dois, três e vai. Dá porra. Nossa. Dá porra, biário. Pega. Porra. Toma. Nossa, amiga, esse cara é jogador cara aqui, ó. Quem quiser, três milhões. Comprar ele. Vai. Ficou assustado agora. Vai, nego. Vai. Segundo chute aí do Gabriel, rapaziada. Eles viram que o primeiro esquentou, mano. Um, dois, três e vai. Corre. De pra frente. Vai, relaxa. Tem mais um aí. Vai. Vai. Sua exalena, tio. Ó, o Gabrielzinho foi bem. Pode ser. A janela também. A janela tá à frente no placar aqui. Eu vou deixar na mão de vocês. Vocês querem o último desafio? Eu quero. Travessão ou um pra um? Não. Travessão. Aquele bola livre. Você solta a bola lá do canto, a bola vem rolando, hein. Chuta de primeira? Chuta de primeira. Pode ser essa? Pode ser. Você mesmo. Fechou. Vou deixar você escolher porque o Gabriel tá atrás. Pode ser? Que é isso? Tá certo. Você tem o direito de escolher, porque ele tá ganhando. Chuta de primeira, é você mesmo. Então vai, então. Vai. Três, dois, um. Aqui, agora. Prova, então. Nossa, a bola arde. Essa bola é... Ai. Manda a outra lá pra ele, Calma. Essa aí. Essa aí. Essa aí. Não pode ser a pata roxa. Toma mais devagar, Jão. Peguei. Nossa, Jú. Viado do céu. Não, naquele ângulo vai mesmo, hein. Viado, duas do ângulo, o tio vai tomar no cu. O Gabriel é um jogador 8 ou 80. Ou ele faz um golaço. Nossa, o olho não faz nada. Só que só pra lembrar, automaticamente eu já ganhei. É, sim. Mas calma lá. Tem como aumentar. Tem como aumentar. Eu vou ser o Gabriel que eu não me lembro que eu. O Gabriel vai, Ciel. Zanella, tem que fazer um gol. Ó, se o Zanella errar todos os gols, o Gabriel vai ter mais uma chance. Ó, que baixaria. Não, tem que fazer pelo menos um gol pro Gabriel. O Gabriel não. O Zanella tem que fazer pelo menos um gol. Pra ele ser campeão. Fechou? Vou mostrar que você é o melhor, então. Fechou. Vem calma aí. Enrola pro pai. Porra! Não, eu quero aumentar. Eu quero aumentar. Tem que acreditar os dois? Não, eu quero meus dois. Rapaz, você é a prima de trás aí, ó. Gol no ângulo é dois. Vale dois, mano. Por isso que ele é safado. Olha o desafio que ele escolheu, velho. Ele é bom esse desafio. Sou nada. Seu safadinho. A bola é livre. Ladrãozinho. Vai, cabelo. Vai. Duas bolas isoladas e quatro gols. Mano. Aporte, você acha que meus gols valeram por dois? Vem aqui. Acho que meu gols valeram por dois. Não, o que importa é jogar. Não, eu acho que assim, mano. Vocês foram muito bem. Vocês foram mancados. Eu fiquei de cara com o futebol de vocês. Eu acho justo. Porque a galera deve querer ver muito isso. Um pra um aqui, tá ligado? Quem vai ser mais habilidoso? Quem fazer um gol primeiro, vou pagar dois mil cheios. Fechou, mas eu já tenho um na conta. É. É isso. Então fechou. Sai daí, rapaziada. Vai. Gabriel, vem com a bola. Pra cima de Daniela. Ai. Sai daí do meio. Sai daí. Sai. Vai lá pra trás. Vai. Não tá atrapalhando. Tá dizendo que é árbitro. Ai. Vai, 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 vai. Vai na bola, cabelo. Vai. Cabelo. Gabriel, vem com a bola. Vai, Gabriel. Olha, Alco. A habilidade do menino. Vai ser a janela. Zaneira deu uma meia nua, hein, Gabriel? Zaneira, vai aí. Zaneira, vai aí nua, vai aí nua, oh, louco, chutou a bola, gooo, acabou, mano, Gabrielzinho, não fique triste, eu tava fazendo uma sombra, eu não consegui minha bola, meu cabelo tá uma merdita, mas mano, parabéns aí, você joga bem caramba, você joga bem caramba, que ideia, fiquei de cara, parabéns aí, mas hoje, ó o nosso goleirão aí, ó, cabelo, cabelo, fala uma palavra aí, rapaziada, cabelo, no fundo do seu coração, no fundo do meu coração, muito obrigado pela participação, e é isso, cabelo, 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 rapaziada, mano, hoje aqui, quem que levou a melhor, Gabriel fez dois golaços, coloca o refreio aí, editor. Coloca o refreio aí do gol do Zanella, olha o gol, olha o gol, escorreram bastante, então, pra ficar justo, vamos pagar o milkshake pra casa, fechou? Tá certo, então, fechou, tá certo, pra ficar justo, fechou? Fechou. Parabéns aí pra vocês, rapaziada, mas hoje o campeão da noite é Zanella! Obrigado, obrigado. É isso, mano, quem gostou do vídeo aí, vai deixando o like, se inscreve no canal, deixa a ideia de vídeo nos comentários, fechou? E ativa o sininho!